O Fernando do Centro, ele diz, olá Elisa e Silvana, bom dia. Quais são as modalidades que participarão desse evento? Vou deixar a doutora Silvana, presidente da comissão, falar. Vamos falar um pouquinho sobre as modalidades. Teremos o surf, a caminhada, a futebol, o vôlei de praia, o beach tennis e a yoga. Inicialmente, teremos essas seis modalidades. É um projeto em parceria com a Prefeitura de Bertioga, através da Secretaria de Esportes. O evento está com as inscrições abertas, mas é importante lembrar que as vagas são limitadas. E tudo isso para garantir que a organização atenda ao projeto, à proposta do evento. Também daria umas imagens ali. Então, nós temos essas seis modalidades. Todas elas serão acompanhadas por profissionais especialistas. Não é preciso ter prática. Os professores estarão lá para ensinar, aprimorar ou desenvolver, desde as técnicas iniciais, os primeiros contatos, até o desenvolvimento das habilidades. E teremos também as quadras livres para os praticantes que já se sentem aptos a participar de eventuais partidas. Então, tudo planejado com muito carinho, muito profissionalismo para recebê-los. E fazer dessa manhã uma manhã esportiva, muito proveitosa e divertida. E escuta, é só para o associado da OAB, parentes de associados ou é para a população em geral? Não, esse nosso primeiro evento, inclusive, é um evento de boas-vindas. É um evento que pretende apresentar a Comissão de Esportes, a importância do esporte, aproximar a OAB como uma casa da cidadania. Aproximar do público em geral. Então, esse evento é aberto ao público em geral. Então, todos os membros do universo jurídico, familiares, enfim. A todos que tiverem interesse. E não só de Bertioga. É aberto ao público em geral. Então, basta se inscrever pelo link. E aí, vai nos ajudar também com a nossa ação social, né? Mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Que será doado para o Fundo de Solidariedade do Município.